Ministro, a Operação Lava Jato tem sido classificada por muitos estudiosos e protagonistas como o caso mais grave de manipulação do sistema de justiça como instrumento de perseguição política da nossa história, que levou o próprio presidente Lula à prisão e à inabilitação de seus direitos eleitorais. Em certo momento, a Lava Jato contaminou todo o sistema, de alto a baixo. O país precisa de uma reforma judiciária para impedir que novas deformações como a Lava Jato voltem a se repetir, comprometendo a institucionalidade democrática? Eu fui juiz durante mais de 12 anos, fui presidente de uma associação nacional de juízes federais, fui secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça e conseguimos alguns passos importantes nesse período. Reformas sempre são necessárias, mas neste caso concreto, eu creio que a Operação Lava Jato obedeceu mais a uma lógica da correlação de força geral na sociedade do que propriamente a fatores endógenos. Eu não consigo pensar, Breno, alguma mudança institucional que previnisse a Lava Jato. Me parece que mais houve ali uma espécie de contaminação de um discurso político geral que se tornou hegemônico, infelizmente, e que contaminou o judiciário ao ponto das regras do jogo serem rasgadas. Então, me parece que na Operação Lava Jato não foi um problema de inexistência de regras, e sim de não observância das regras existentes. E foi isso exatamente que o Supremo veio a reconhecer quando anulou tudo. Então, isso mostra que havia sim regras, elas não foram observadas até que o Supremo anulou e, portanto, restabeleceu o império da lei no Brasil, e espero que isso tenha servido de lição, de aprendizado para todos os atores componentes desse momento de trevas no direito brasileiro. Corrupção deve ser apurada, não há dúvida, sempre, porém, jamais o vale-tudo pode prevalecer, porque, quando o vale-tudo entra por uma porta, o direito sai pela outra, e nós temos exatamente o que verificamos, um processo politiqueiro, um processo eleitoreiro partidarizado, que visava o atendimento de escopos nacionais e transnacionais e produziam brutais injustiças, como essa atinente ao presidente Lula. Eu apenas creio, Breno, que é preciso sempre cobrar dos instrumentos punitivos, porque, infelizmente, os autores dessas violações legais acabaram por pedir exoneração, saíram das instituições antes de serem punidos. Talvez, se houvesse mais velocidade, isso não tivesse ocorrido. Mas, como o senhor mesmo registra, que houve inobservância das regras, não seria o caso de aperfeiçoar o controle das instituições responsáveis pelo sistema de justiça no Brasil, inclusive reforçando o seu controle externo para impedir que domine, como dominou, o espírito corporativo, especialmente no Ministério Público? É, exatamente a isso que eu aludo, no sentido do poder punitivo, ser mais céleiro, mais efetivo. Acho que esse é o único ponto que mereceria alguma revisão. O que eu acentuo é que todas as regras processuais sobre prisão, sobre como uma pessoa pode ser condenada, como ela pode ser presa, elas existem. Nesse caso da Lava Jato, não foram observadas especificamente em relação ao chamado devido processo legal. Então, não vejo como alterá-lo. Agora, em relação à punição, à apuração de quem infringiu as regras legais, sim, creio que os conselhos nacionais têm que ser mais efetivos, têm que ser mais cobrados e haver uma reflexão crítica, decorridos praticamente duas décadas da sua criação, do seu funcionamento. Obrigado. Obrigado.